O sol ao nascer dá um especial espetáculo e a maioria da plateia está dormindo, mas eu já quero através desta mensagem desejar a você um lindo dia, repleto de lindos e maravilhosos acontecimentos em sua bela vida. Bom dia, que a energia deste dia possa te envolver e inundar seu coração de suaves e leves sentimentos de amizade, solidariedade aos que te rodeiam. Lembre-se de que Deus se manifesta em tudo que existe e a palavra que usamos é um dos meios favoritos de agir, porque ela é o pensamento transformado em vibração poderosa. Quando o som sai de nossas bocas, colocamos no ar o que antes era apenas energia. A palavra tem um poder muito maior do que qualquer ritual. Por isso, observe o sol e permita que seu calor lhe fortifique para que sigas adiante, sem medo e sem receio do caminho escolhido. Bom dia para você e que Deus esteja à frente dos seus passos, indicando a direção que você vai seguir. Bom dia, com carinho e otimismo.